Música Quem tá na oito? Gordinho aí Como é que é o nome dele? Marinho Marinho? É, eu acho que é Marinho Muita gente Marinho tá fodidinho agora Tá na tabela escondeu um Tá na tabela escondeu um Tá na tabela Põe esse vinho aqui ó Põe esse vinho aqui Também ele jogou bem Música Fala marinho Fala marinho Fala marinho Fala marinho Fala marinho Tá um pé que tiver duas?